Tudo dois, tudo dois, não passa nada Rolo com os credi e mamanguape ali ó Sapé, não peço aí, pesa aí, é tudo que eu sou nosso Tô de meia alta, acordando o pescoço, pisante da Nike Peço no potro e se eles tentar, nós descarregamos Sapé, A, B, L, mamanguape, bicho, é o teu Fechado com NL, o menor tá boladão, duas quadradas Baseado irmão na atividade, cheio de ódio, de alemão Alexandre Bond, o GNT do trem, que tá metendo bala até nos policiais Fechado com mamanguape, quebrada da rua do meio, se eles tentar Tem o topim, o bumbumzinho, o menino, o andinho tá na contenção Fechadão com o vaqueiro, o novo ocade é doce Onde é quebrada da maguape, bananeira Alanzinho e o Luan, tá metendo bala nos alemão e mal Fechando o bonde, TNT do trem, que tá metendo bala até nos policiais Onde tá ativado, então não vem de bombeira O neguinho tá desculpa, até gastando os comédia que fecha com o alemão Lá em mamanguape, os poeta do pesadão Fechando o bonde, no bonde, o GNT do trem, que tá metendo bala até nos policiais Alô parceiro gordinho, que tá fazendo dinheiro No livramento, a vontade de bocuda na mão Palminhando os covardes, o bonde do corno Só esse catividade, velho e um neguinho de rosa Maravilada, e dentro dos quadradores vem o parceiro manchinha Lá em mamanguape, a beira cês, devastando o evaqui Cidade de mari, puxando o bonde, campeão Mais um linha de frente, que fecha com a faxão Temoraraúba, o bonde é nois aí O bonde é nois aí, chaco, matador de vici No volcádia, no volcádia, sempre vai prevalecer Um serpão de patos, faz a ideia valida Em cima da moto preta, na mata de vici Novo Ocádia, naquilo de vici Ninguém já tá piano, a voz copia não, meu médico Quero mandar um alô aí pra galera de patos aí, ó O bonde de patos aí, ó Tô fechadão com patos aí, ó Wolverine, Léo, Jaime, Tubarão, Mago Samuel Magrão, Miel, Thiago, Luangelo, César É nois, fechadão, Nova Ocádia Aquele modelo, meu parceiro Nos salve aí pros parceiro aí, ó Daí Cidade de Sodônia, Toupete, Rato É nois, tão fechadão, parceiro, tudo dos Tá dois, tá calmo Amanguape aí, ó, pizzaíro, tadinho Com a lupa, anel, sai de pilar Camaratuba, Negão, Binoga, Fizé Duque é mais geral, pra ser tão fechado, naquele clima Ocaidã É o...